Boa tarde pessoal, dando continuidade a nossas aulas no PESTE. Hoje, neste vídeo aqui, nós vamos falar como você transferir seus dados que estão em uma planilha de Excel junto com seus respectivos títulos, tanto de linha quanto de coluna, transferir diretamente para a aba do PESTE, renomeando as linhas e colunas aqui, os títulos. Então aqui é muito simples, quando você abre o PESTE, aqui no canto superior esquerdo nós temos essas duas linhas, coluna e linha, você seleciona na sua tabela em Excel, você seleciona todos os dados que você quer que transferir, copia e cola. Retirando a seleção desses atributos, você percebe que as linhas e os títulos das colunas foram alteradas. Se você precisar alterar de novo, você pode desencrever aqui. Essa é uma função muito simples que a gente utiliza na hora de transcrever os dados em uma planilha de Excel para o PESTE, mas que ajuda muito a gente na hora de estar fazendo os cálculos aqui no PESTE. Então por esse vídeo a gente fica por aqui.